Foi exatamente esta composição do CPTRAN, da Polícia Rodoviária Estadual, juntamente com policiais também do grupamento Raio, que tiveram a participação dando apoio, que resultou na prisão de cinco criminosos e também todo este material que aparece agora nas imagens, armas que foram apreendidas e também objetos que teriam sido tomados de assalto por este grupo. Eu vou contar a partir de agora informações repassadas por policiais militares de fato o que este grupo teria realmente agido e teria aprontado durante a noite de hoje aqui na capital cearense. Cinco homens, no início da noite, tomaram de assalto um veículo de um motorista de aplicativo. Conforme policiais militares, eles solicitaram a corrida exatamente para o bairro João XXIII. A polícia não divulgou exatamente a rua, o local exato onde a corrida teria sido solicitada. Neste momento, eles abordaram o motorista de aplicativo de forma muito violenta e conseguiram tomar de assalto este veículo de voagem, que aparece inclusive nas imagens feitas pelo Antônio de Souza. Ainda conforme os policiais militares aqui da equipe da Polícia Rodoviária Estadual, eles agiram de forma violenta com o motorista de aplicativo, deram inclusive uma coronhada na vítima no momento em que eles tentaram e conseguiram efetuar de roubo levando o veículo. O veículo que foi usado em outra ação criminosa, em uma segunda ação que aconteceu exatamente dentro de uma rede de supermercado, também no bairro João XXIII, aqui em Fortaleza. Todo o procedimento que foi conduzido para esta delegacia plantonista, onde nós estamos, aqui no décimo distrito policial, que fica localizada exatamente aqui na Avenida Misterral, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Olha, nós conseguimos rapidamente vídeos gravados no momento em que os criminosos estavam deitados, já rendidos por policiais militares. Mas até que eles conseguissem realmente efetuar com êxito essa situação, a prisão dos criminosos, a polícia informou que um entregador de gás que saía exatamente da rua onde existia, onde estava acontecendo este assalto, a rede de supermercado no bairro João XXIII, este entregador de gás, chegou e abordou aos policiais da equipe do policiamento rodoviário estadual de moto. Logo quando este motoqueiro abordou os policiais, informando que estava acontecendo realmente um assalto no interior deste supermercado. Os policiais foram até o local, conseguiram render quatro criminosos e rapidamente conseguiram também apreender armas. Inclusive, uma das armas que aparece agora nas imagens seria a arma do vigilante da rede de supermercado que foi rendido pelo grupo nesta ação, nesta segunda ação que eles estavam realizando nesta noite aqui em Fortaleza. O quinto criminoso tentou fugir ainda, jogando a arma para baixo de um caminhão. Ele fugiu a pé, mas um dos policiais militares, ainda que fazem parte desta composição, eles também saíam tentando buscar rapidamente a pé este criminoso que, com a rapidez deles, ele também foi capturado. Cinco homens foram capturados, presos, exatamente conduzidos para este local. Neste momento, a vítima, que seria o motorista de aplicativo, que foi rendido de forma violenta, chegou a ser ferido, também está no interior desta delegacia plantonista, onde presta esclarecimentos ao delegado plantonista, contando exatamente como foi toda a ação. Todos já respondem a procedimentos na polícia, inclusive um deles, de acordo com a equipe aqui da polícia da PRE, possui uma tornozeleira eletrônica. Mesmo usando uma tornozeleira eletrônica, estava agindo, assaltando, como assaltou de forma violenta, este motorista de aplicativo, que até o momento não vai ser identificado por questões de segurança.